Estão entrando no ar, quando a forró é igual a lágrima, trazesse o primeiro CD aí Só a música nova, estourou de novo Mateuzinho vocal, Tiaguinho enceclados, jovenhinhos enceclados E Zezinho em produção, gravando tudo, hein Simbora Seu olhar me conquistou, sou louco pro teu amor Te quero é mais, te quero é mais Seu sorriso me encanta, se seu jeito me balança Eu quero é mais, eu quero é mais E vem, sou louco por ti, tô querendo sair pra curtir E vem, sou louco por ti, tô querendo sair pra curtir Simbora E dança minha rola, dança minha bola, agora tá querendo cair fora Dança minha rola, dança minha bola, agora tá querendo o quê? E vamos tomar cerveja com Coca-Cola Depois da meia-noite a gente dança e rola E vamos tomar cerveja com Coca-Cola Depois da meia-noite a gente deita e rola E dança minha rola, dança minha bola, agora tá querendo o quê? Dança minha rola, dança minha bola, agora tá querendo cair fora Dança minha rola, dança minha bola, agora tá querendo o quê? Seu olhar me conquistou, sou louco por teu amor Te quero é mais, te quero é mais Seu sorriso me encanta, se tem jeito me balança Eu quero é mais, eu quero é mais E vem, sou louco por ti, tô querendo sair pra curtir E dança minha rola, dança minha bola, dança minha bola, agora tá querendo o quê? Dança minha rola, dança minha bola, agora tá querendo o quê? E vamos tomar cerveja com Coca-Cola Depois da meia-noite a gente deita e rola E vamos tomar cerveja com Coca-Cola Depois da meia-noite a gente deita e rola E dança minha rola, dança minha bola, agora tá querendo cair fora Dança minha rola, dança minha bola, agora tá querendo o quê? Dança minha rola, dança minha bola, agora tá querendo cair fora Dança minha rola, dança minha bola, agora tá querendo o quê? Essa é mais uma composição da banda Forró de Golab Matezinho, vocal, chave e os teclados Já ouvi disso gravando tudo aí Eita sucesso, e bora! Vamo lá! Vem meu bem, se balança Peradão é a pegada que faz você dançar Vem meu bem, se balança Vem nessa pisada que eu vou te mostrar E sinta a energia em trás do seu coração Sinta a energia que vem do beadão Hoje tem forró e vamos dançar Ao sol do meu piseiro quero ver tu requebrar E sinta a magia em trás do seu coração Sinta a energia que vem do beadão Hoje tem forró e vamos dançar Ao sol do meu piseiro quero ver tu requebrar E vem meu bem, se balança Vem meu bem, se balança Vem meu bem, se balança Peradão é a pegada que faz você dançar Vem meu bem, se balança Vem nessa pisada que eu vou te mostrar Sinta a magia em trás do seu coração Sinta a energia que vem do beadão Hoje tem forró e vamos dançar Ao sol do meu piseiro quero ver tu requebrar Vem meu bem, se balança E tá em seu coração Sinta a energia que vem do beadão Hoje tem forró e vamos dançar Ao sol do meu piseiro quero ver tu requebrar E vem meu bem, se balança É a dão, é a pegada que faz você dançar Vem meu bem, se balança Vem nessa pegada que eu vou te mostrar Vem meu bem, se balança 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 Vem nessa pisada que eu vou te mostrar Vem meu bem, se balança Eita sucesso Mais uma canção Vem meu bem, se balança 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 O caboclinho é assim, num panzerim, num panzerim O caboclinho é assim, num panzerim, num panzerim Segura! Chagui nos teclados, arrochando tudo aí, eita, senso Escute aqui meu amor, pare com isso de uma vez que eu não vou mudar Você já me manjou, esse rio é minha estrada A canoa é meu carro, eu sou mesmo, é comedor de jaraqui Eu sou boto, encantado, meu chamego é no mato Por isso menina, vou se estar aqui O caboclinho é assim, num panzerim, num panzerim O caboclinho é assim, num panzerim, num panzerim O caboclinho é assim, num panzerim, num panzerim Segura! O caboclinho é assim, num panzerim Bebe ice, uísque e cerveja Ela bebe a noite inteira Pra dançar beiradão, curtir beiradão Só no beiradão, dançar beiradão E bebe ice, uísque e cerveja Ela bebe a noite inteira Pra dançar beiradão, curtir beiradão Só no beiradão, dançar beiradão Ela chega se requebrando, é a machara vira só olhando Subindo, descendo, se requebrando Vai, vai, vai! Ela chega se requebrando, é a machara vira só olhando Subindo, descendo, se requebrando E bebe ice, uísque e cerveja Ela bebe a noite inteira Pra dançar beiradão, curtir beiradão Só no beiradão, dançar beiradão E bebe ice, uísque e cerveja Ela bebe a noite inteira Pra dançar beiradão, curtir beiradão Só no beiradão, dançar beiradão Bebe ice, uísque e cerveja Ela bebe a noite inteira Pra dançar beiradão, curtir beiradão Só no beiradão, dançar beiradão E bebe ice, uísque e cerveja Ela bebe a noite inteira Pra dançar beiradão, curtir beiradão Dançar beiradão, dançar beiradão Só no beiradão Ela chega se requebrando, é a machara vira só olhando Subindo, descendo, se requebrando Vai, vai, vai Ela chega se requebrando, é a machara vira só olhando Subindo, descendo, se requebrando E bebe ice, uísque e cerveja Ela bebe a noite inteira Pra dançar beiradão, curtir beiradão Só no beiradão, dançar beiradão E bebe ice, uísque e cerveja Ela bebe a noite inteira Pra dançar beiradão, curtir beiradão Só no beiradão, dançar beiradão Estourou de novo, carô Banda forró e me galaventa Aqui é pancada de sucesso Olha novinha, se eu te pego Eu tô ficando em gostosinha Empina, desce, pina Empina, desce Olha novinha, se eu te pego Eu tô ficando em gostosinha Empina, desce, pina Empina, desce Empina, desce, pina Empina, empina Empina, desce, pina Empina, desce Empina, desce, pina Empina, empina Estourou de novo Manda forró e me galaventa Eita sucesso Ou faz o X, qualquer notinha vai ser brilhante Faz o X aí, faz o X no comandante Ou faz o X, qualquer notinha vai ser brilhante Faz o X aí, faz o X no comandante Alegria está no ar Sinta, ame, pode se preparar Sinta a pulsação, DJ aumenta o som E tá tudo bem, vai ser tudo de bom E nada de destreza, é só alegria Eu, você, e sinta a energia Ou faz o X, porque a noite vai ser brilhante Faz o X aí, faz o X do comandante Ou faz o X, porque a noite vai ser brilhante Faz o X aí, faz o X do comandante Ou faz o X, porque a noite vai ser brilhante Faz o X aí, faz o X do comandante Ou faz o X, porque a noite vai ser brilhante Faz o X aí, faz o X do comandante Alegria está no ar Sinta, ame, pode se preparar Sinta a pulsação, DJ aumenta o som E tá tudo bem, vai ser tudo de bom E nada de destreza, é só alegria Eu, você, e sinta a energia Ou faz o X, porque a noite vai ser brilhante Faz o X aí, faz o X do comandante Ou faz o X, porque a noite vai ser brilhante Faz o X aí, faz o X do comandante Em nome de Zezinho Produções MT Produções e Art Design Com esse teu jeito de feminina Com esse teu corpo de mulher E você chega e me domina E faz de mim o que bem quer Me pega, me assanha Me arranha e me faz componer Paravilhoso, seu último gostoso Lado no meu, o que bem quer E com você faço amor Assim, amor, assim, amor Você me deixa doidão E com você faço amor Assim, amor, assim, amor Você me deixa doidão E com você faço amor Assim, amor, assim, amor Você me deixa doidão E com você faço amor Assim, amor, assim, amor Com esse teu jeito de menina Com esse teu corpo de mulher E você chega e me domina E faz de mim o que bem quer Minha sonha, minha ronha E me faz camponé E maravilhoso Seu corpinho gostoso Cola tudo meu Faz o que quer E com você faço amor Assim, amor Assim, amor Você me deixa doidão E com você faço amor Assim, amor Assim, amor Você me deixa doidão Eita Tem gravação MP por um cor também Apoio da Arte Design Amigo Léo Amigo Despegou Manda e foi passear Vai pegando suas malas E vai pra fora do Brasil E pensa que é rainha E vai tocar na preta Sai fora, minha titinha Vai lá pra sua lambreta Pensa que é rainha E vai tocar na preta Sai fora, minha titinha Vai lá pra sua lambreta Tchau, minha titã E vai tocar na preta Ah,ăja, minha titã Tchau, minha titã E vai tá Tchau, minha titã E vai tocar na preta Tchau, minha titã E vai tocar na preta Você passou por mim e tem um carro novo Porque essa moça torna se você me quer de novo E ela quer perdoa, tem bem vazia Vai pegando as suas malas e vai pra fora do Brasil E pensa que é rainha e vai tocar na preta Sai fora mentidinha, ninguém mais aguenta Pensa que é rainha e vai tocar na preta Sai fora mentidinha, vai lavar sua lambreta Vem, tá com razão Meu amigo Ares Ferreira, lá de Curubinduba Eu vou amar você Até a lua no céu brilhar Eu vou amar você Até a lua no céu brilhar E nesse lindo luar morena Vou ser meu favo de mel E nesse lindo luar morena Vou ser meu favo de mel Havia muitas estrelas E meia constelação Mó filha, quando eu te vejo Te dou o meu coração Forró é igual a ver Forró é igual a ver Só pra avisar que a cerveja acabou Até que vai pro Zé de insolidação Eu quero que tudo se acabe Mas eu não paro de beber Tô viciado na caixa O que posso fazer? Eu quero que tudo se acabe Mas eu não paro de beber Tô viciado na caixa O que posso fazer? Bebo e não nego Bebo e não nego Tô meio cego Bebo e não nego Bebo e não nego Tô meio cego E jogado na rua No meio da lua Apaixonado por você E jogado na rua No meio da rua O que posso fazer? E a cachaça me pegou Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Eu quero que tudo se acabe, e eu não pare de beber, Tô desfiado na cachaça, o que posso fazer? Eu quero que tudo se acabe, e eu não pare de beber, Tô desfiado na cachaça, o que posso fazer? Bebo e não nego, bebo e não nego, Tô meio cego, bebo e não nego, bebo e não nego, Tô meio cego, e jogado na rua, no olho da rua, Tô maluco por você, e jogado na rua, e no olho da rua, O que posso fazer? A cachaça me pegou, Eu tô doidão, já não sei quem sou, Eu só penso em beber, A cachaça me pegou, Eu tô doidão, já não sei quem sou, O que posso fazer? Vou te amortar, Eu te amo tanto, esse amor é demais, 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 Comigo faz, amor quente e gostoso, Valente na cama, e você pede mais, Comigo faz, amor quente e gostoso, Valente na cama, e você pede mais, Eu te amo tanto, esse amor é demais, E eu te amo tanto, esse amor é demais, E eu te amo tanto, esse amor é demais, Eu te amo tanto, esse amor é demais, Comigo faz, amor quente e gostoso, Valente na cama, e você pede mais, Comigo faz, amor quente e gostoso, Valente na cama, e você pede mais, Eu te amo tanto, esse amor é demais, Eu te amo tanto, esse amor é demais, Eu te amo tanto, esse amor é demais Eu te amo tanto, esse amor é demais Eu te amo tanto, chequinha da rocha Bebe E sabe por que, pacifígio mandando mensagens querendo te ver E sabe por que, você me faz bem, eu não consigo pensar em ninguém Oh, que coisa boa, não tô sorrindo à toa Tô 100% de boa E apaixonadinho, você me deixou E vem aqui com seu menino E vem aqui com seu menino Arrocha aí É Jufre, Lu, Zul, nos teclados Ao vivo JP Gavonto Zezinho Produções Vem TV E sabe por que, pacifígio mandando mensagens querendo te ver E sabe por que, você me faz bem, eu não consigo pensar em ninguém Oh, que coisa boa, eu tô sorrindo à toa Tô 100% de boa, de boa E apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou E vem aqui com seu menino Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou E vem aqui com o Tiaguinho Eita Que se eu não concordo E a Maria Produções E a Maria Produções Estrena da nossa banda aí Novo vocalista No outro ele vira Falou pra ti, ela é do que outra E já doei Mas hoje não dói mais Tanto fiz E agora tanto faz E o nosso amor Apanhou, apanhou, apanhou Que cansou Na minha cama, você faz tanta falta E o meu coração te expulsou E não tem mais Eu e você E tá facinho de esquecer Você me deu aula Arrocha aí Arrocha aí Arrocha aí E hoje não tem mais E hoje não tem mais E tanto fiz E agora tanto faz E agora tanto faz E o meu coração te expulsou E o meu coração te expulsou E não tem mais E eu e você Tá facinho de entender Você me deu aula De como aprendeu Te esquecer E eu e eu Foi mais, não é mais A minha notificação preferida E foi mais, não é mais E a número da minha vida E tente dizer Mas eu já superei Você agora com vocês O Endro e a Tua Rocha O Endro e a Tua Rocha Cantando pra você agora O Endro e a Tua Rocha Ele já viu esse roxinho No seu pescoço E toda noite você some Feito só Ele já viu que você faz Porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem que sobra Minha cama Ele não tem Meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, safado E gostou Ele não tem Ele não tem Ele não tem Meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, safado Ele não tem Ele não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Meu beijo, meu cheiro, seu pescoço Simbora É sucesso que toca nos paredões Banda forró inigualável Vivo E você foi me Falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho Comprei o mais longo Pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar No mar de onze E pense que eu não vi você passar Na moto amarela Tô atuagem Conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai Com esse mototaxista Letícia, Letícia Eu só saio do bar Com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai Com esse mototaxista Letícia, Letícia Pra onde você vai Com esse mototaxista Oh, Letícia Se boa Porque